E aí, K-Poppers e durameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E esse, galera, é um daqueles avisos bem rapidinhos pra vocês, pra avisar que a reaction aí do episódio 2, de Tio Mons 2, está disponível no site, tá bom? Então corram lá pra conferir, mas não se esqueçam, deixem seu like aqui pra apoiar o canal e sigam, tá bom? Ativem o sininho pra receber as notificações. Então é isso, bora lá e a gente se vê em breve. Beijo!